Jornal da Onda, você, próximo da notícia. O prefeito Deco de Mello anunciou que os contribuintes em atraso com o município de dois mil e treze a dois mil e dezesseis tem até dia dez de dezembro para quitar ou negociar os débitos de IPTU ou ISS. Segundo o prefeito, a partir desta data, usina de implantes terão um nome protestado em cartório. Ele afirma ainda que todos os contribuintes em atraso já foram notificados sobre a dívida. Infelizmente, Edgar, a gente tem leis a cumprir, né? E também temos que aplicar a lei também, né? Então, junto com o Tribunal da Justiça, no ano passado, já firmamos um acordo sobre isso, né? Nós não podemos mandar mais execuções pelo Tribunal de Justiça, somente via cartório, né? Então, esse ano é o primeiro ano, então, é nossa preocupação de estar aqui nesse momento, conversando com vocês aí, alertando o contribuinte pela, pela, as sanções que ele vai ter, vai ter que pagar tudo de uma vez e, além disso, das custas do cartório. Cerca de trezentas pessoas estão com o IPTU atrasado em Pui e outras cem com o ISS. O advogado da prefeitura, Davi Cornélio Cândido, disse que o município é obrigado a tomar esse tipo de medida. O município, ele não pode deixar o débito tributário municipal prescrever. Ele tem que tomar medidas cabíveis, legais, para poder estar recebendo esse título, ainda que a posteriori, né? Sempre atento à prescrição, justamente porque o título prescrevendo, o município, ele pode, sim, correr em várias sanções administrativas, também judiciais, pela renúncia de receita. O jurídico alerta ainda que, havendo protesto em cartório, o contribuinte terá que pagar as custas do cartório. Ele vai ter que pagar as custas de cartório e de uma forma mais imediata, né? Quando essa cobrança era feita via judicial, essa custa, ela demorava a chegar até o contribuinte. Muitas vezes ele pagava o débito junto ao município, o município comunica ao judiciário o pagamento e depois de algum tempo é levantado o valor de custas e o município ainda é citado a pagar essas custas judiciais. Essa cobrança sendo feita via cartório é tudo muito imediato. O município, ele vai ter um prazo menor para estar procurando o cartório para proceder ao pagamento e no pagamento ele já vai, né? Ele vai ter, ele vai ser compelido a pagar essas custas de cartório. De acordo com o prefeito Deco, o município tem cerca de dois milhões de reais a receber. É, a gente está calculando ainda, não fizemos aí exatamente, mas é aproximadamente um milhão e oitocentos mil. E a CES já vai girar em torno mais ou menos de duzentos mil reais, que é bem menos, né? E é mais aí com prestação de serviços, as coisas assim. Até segunda-feira, dia dez de dezembro, o contribuinte pode negociar sua dívida pedindo parcelamento. Depois, o valor terá que ser pago integralmente. Participe do jornalismo da Odoeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.